Fala gente, eu estou aqui em Gramado, na loja da Brava Chocolates, aqui junto, aqui atrás, fica a fábrica e a gente vai fazer uma recitação e mostrar um pouquinho para vocês como é o processo de fabricação do primeiro chocolate artesanal do Brasil. A gente faz a recitação, depois a gente vai para uma degustação e termina aqui, na loja. Vamos lá? Estão preparadas? Então sejam bem-vindos na nossa fábrica. Primeiro a gente faz toda a recitação na fábrica, acompanhando cada processo produtivo, até a embalagem dos chocolates, a gente vê o cuidado, de forma artesanal de fato que eles são clientes. E depois disso a gente vai para essa outra sala, onde a gente tem a degustação, onde a gente acaba, no caso, provando, no fim das contas, os chocolates. E cada um, se sentindo e aprendendo um pouquinho sobre o nuance de cada um deles. E aí 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 Muito obrigada pela visita. Uma ótima degustação. Olá, sempre bem-vindo à sala da degustação de chocolate Strava. E aí E aí E aí E aí deixe um like aqui pra gente, deixe também seu comentário, sugestão, crítica, o que tu quer ver aqui também no nosso canal do Gramado Blog, aproveite também, já siga a gente no Instagram, se tu tá com qualquer dúvida, qualquer dúvida sobre Gramado, pode mandar um direct lá que a gente responde todo mundo, pra comprar essa experiência e fazer essa experiência aqui da Praga, que você consegue fazer ela com o desconto do Gramado Blog Clube, é só entrar na nossa área de membros, pra você que é vendedor do Gramado Blog Clube, procurar lá a experiência da Praga, lá vão ter muitas informações, o código do desconto pra você poder usar direto no site da Praga e poder reservar essa experiência com o desconto, pra quem não conhece o Gramado Blog Clube, é um clube de desconto, tem mais de 300 lugares aqui em Gramado e região, descontos em hotéis, lojas, experiências, ativos turísticos, restaurantes, museus, hospedagem, enfim, com tudo o que tu vai precisar na tua viagem, o link pra fazer parte do YouTube também tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom gente? Eu vejo vocês em Gramado!